Porra, vocês estavam falando antes aí o lance do colete, cara. Esses coletes seguram a 762? Não, só com placa. O A4 até... Tem que ter a placa, né? A placa 4. Uma placa segura. Mas é uma placa de material que lembra cerâmica, que é bem pesada, é cara, e determinadas equipes na polícia tem. As equipes que vão pro confronto direto, ou você compra, né? Entendi. Lá no Rio, pra comprar autorização zero. Sério? A4, é. Você não pode nem se proteger se você quiser. Caralho. Tem até o Kevlar. O Kevlar consegue comprar. Mas o A4... Sabe qual é o problema do A4? Porque ele até segura, até não perfura. Mas o impacto que dá, por causa da força, da energia, você pode... Já tiveram policiais que morreram de hemorragia interna. Por causa só do impacto? É, hemorragia interna. Caralho. No impacto, no impacto. É. Toma essa porrada. Não vai perfurar o órgão, mas toma porrada, meu irmão. É uma pressão física. História a ver tudo. É sinistro. Que foda. É bem pesado. Que merda, né? É bem pesado. E eles têm confronto com o fuzil o tempo todo, né? E aí, se o vagabundo vai roubar a padaria de fuzil... Eles se deparam com o fuzil o tempo todo. Em São Paulo, como eu falei, pode ter fuzil? Pode, mas tá enterrado por roubar banco e tal. Ninguém tá fazendo defesa de uma área com fuzil em São Paulo. Esses caras estão com o quê? 45, 9mm, 3.8. É isso, Igor. É isso. Vai ter isso aí. Dois caras armados, três com revólver, pistola. Lá eu já vi vagabundo em roubar celular de fuzil, cara. É isso aí. Acontece? Hoje, os vagabundos no Rio de Janeiro tem .30, .50. Isso aí é foda. Isso aí desmancha os outros. O que não falta é .50 lá. Tá maluco. É arma do Rambo, pô. E os policiais nem 100% das viaturas são blindadas. O Chaves, o choque faz... Como é que é? Não são 100% das viaturas policiais que são blindadas. Pergunta pro Gabriel. Blindado? O que é isso? Que porra de blindado, cara? Blindado. Não é blindado, viatura? Blindado é tanque de guerra? Blindado é o meu carro particular, que eu tive que comprar financiado. Tá cheio de multa, porque o PCC quer me matar e eu tenho que trocar de carro. Tira a placa, doutor. O que você acha, cara? E tu acha que não tem um monte de... Não tem um monte de corrupto caguetando com o teu carro novo, do teu lado? Não. Isso aqui é um absurdo. Não tem um monte de bandido vendido pro outro lado, do teu lado? A última vez que tentaram me matar, quebraram, pô. Minha blindagem. É, sério? Tava no carro, né? Caralho, foi assim? É assim de janeiro. Neto, hoje eu sou protegido pela polícia. Pela justiça, pela polícia. Batalhão especializado do choque, que é um batalhão operacional. Hoje faz a minha proteção 24 horas da minha vida. E a viatura do choque não é blindada. Meu carro é blindado. Eu fico mal pelos caras, porque os caras estão ali de fuzil, colocando a vida por mim. E os caras não têm a viatura blindada, meu irmão. Pra mim tinha que ser o mínimo, né? Meu irmão, é a primeira a morrer. E já me mandaram a última denúncia, né? Que a gente foi pra quinta DP. É um possível atentado contra a minha vida. Foi essa semana. E chegamos conversando com o delegado e ele mostrou. Gabriel, aqui, olha só. Tá vendo esse vídeo aqui? Os vagabundos falando que vai fazer com a sua escolta. Aí colocaram... Era um vídeo de uma viatura policial toda depredada. A bala de ponto 50. Caralho. Sabe quanto que o cara ganha mais pra fazer essa minha escolta? Mil reais. Caralho. Monarque. A gente fica pra caramba com os caras do choque. Ainda tem que pagar o próprio fardamento que custa quase 500 reais. Continua, continua. Policial do choque, meu irmão. Cara, os policiais em si são heróis. Os batalhões especializados têm até um pouco de suporte a mais. Mas pela natureza do serviço dos caras, não é nada. Não é nada. Não, na minha visão, a polícia tinha que ter o melhor equipamento pra, pô... Se eu sou policial, se eu tô com a minha vida... Monarque, se não tem equipamento em São Paulo e no Rio, você imagina lá no Brasil, cara. Meu Deus. Você tá entendendo o tamanho do problema? Eu vou voltar. O problema é que ninguém... Todo mundo quer segurança. Mas ninguém sabe, ninguém discute. Ninguém sabe. Todo mundo acha, o brasileiro acha que tem viatura blindada pra todo mundo. O brasileiro acha que todos os policiais têm um colete que protege de fuzil. O brasileiro acha que todo policial tem uma pistola Glock. O brasileiro acha que todo policial recebe quatro, cinco uniformes por ano. Couture. Cada um que se vira, o cara compra as coisas dele, ele corre, se vira. O policial, ele faz porque ele ama. Pergunta pra ele aí, a gente faz, a gente compra equipamento, troca arma, arruma arma. Eu que sou em YouTube e não tenho Glock, eu paguei 14 mil lá no Rio de Janeiro. A minha última arma que eu comprei foi a TH Taurus. Entendeu? 5 mil e quentos. Muito caro, 14 mil reais na Glock. Se a gente tem déficit de material em São Paulo e no Rio, você imagina no resto.